No início desta madrugada, no setor Vale dos Sonhos, ali na BR, saída para Anápolis, aconteceu um provável acidente, uma colisão entre um carro e uma moto. O ocupante da moto teria se chocado contra um poste e morrido ainda no local. Seria um caso que iria para a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, a DICTE. Porém, alguns indícios apontam de que não pode ter sido um acidente, mas sim um homicídio. Num acidente teria-se culpa pela morte, mas no homicídio teria-se o dolo, a intenção de matar. E sobre essa investigação, já já a gente vem trazendo mais informações, Silvia.